Tarley, me conte, quem é o Tarley Lima? Se alguém perguntasse assim, quem é esse cidadão? Veio de onde, Tarley? Você nasceu aonde? Então, Tarley Lima, eu costumo definir um pai, muito paizão, um filho, um filhão. E um esposo muito maravilhoso. Hoje, a base do Tarley se chama família. A base do Tarley. E nasci em Vilhena, eu tenho 39 anos. Então, nasci em Vilhena, fui embora para cá, moro aqui há 39 anos. Fiquei ausente de Chupinguaia por 8 anos, fazer minha medicina, faculdade. Então, nesse período aí, eu tive que se ausentar da cidade. Você fez aonde a faculdade? Na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. Fui me preparar e hoje voltei para minha cidade natal e não pretendo sair dela. A gente está aqui para fazer um bom trabalho, um bom começo de vida, porque eu tenho filhos. Tem quantos filhos? Tem dois filhos. Um de 14, que já está para 15 anos, já está naquela fase vinha de... Aborrecência. Nós temos três. É, três. Hein, Tarley? E casada há quanto tempo? Então, eu conheci minha esposa, na verdade, no quarto semestre de medicina. Eu estava primeiro conhecendo a medicina. Aí eu vim conhecer ela no Facebook. Olha só, foi uma época de conhecimentos. Inclusive, ela estava passando pelo encontro com Deus. Aí eu, conversando com ela, já praticamente em torno de uns 2015, para cá. Quase dez anos. Mais ou menos. Caminhada junto. E sofreu junto comigo na Bolívia. Se você souber da minha história na Bolívia, é muito emocionante. Quem vai para lá e sai do seu destino, não sabe falar espanhol, não sabe falar inglês. E aí é onde vem o valor do estudo. Quando você tem um espanhol na escola e no médico, ele te ajuda muito. Então, eu não dei muito valor. Eu apoiei muito nessa caminhada minha. E eles não recebem, assim, muito... Tem uns, né, que não recebem muito bem os brasileiros, né? E aí eu aprendi muito a conviver com eles. Aprendi com culturas diferentes. Tenho muito ainda a aprender. Os mais velhos. E aí foi o que me deu conhecimento. E me trouxe a voltar com mais sabedoria. Aquela forma de abordar uma pessoa, gente. Então, tudo você aprende nessa caminhada. Olha aí, tem quantos anos? Eu estou com 39. 39. Não sei se você já falou, mas eu gosto de perguntar de novo. Nasci milênio e vim embora pra cá. Tá. Aí, você só morou em Xupinguaia. Não morou em distritos, não? Não. Nunca moro em distritos. Só fazendo arte em Xupinguaia mesmo. Ah, tá. Seus pais moram... Minha mãe, ela veio do Espírito Santo, mas meu avô. Foi o tio Codinho, que me era. E meu pai hoje mora em São Paulo. Certo. Também morou aqui há muito tempo. E minha mãe é separada do meu pai. E a grande guerreira que até hoje, graças a Deus, criou quatro filhos. Olha só. E mais um aqui, a Taíra. É. Hoje, graças a Deus, todo mundo criado, formado. Que bênção. E como que é o nome da esposa? Adriele. Adriele. Vamos confirmar, depois checar umas informações com a Adriele. Ai, ai, a Adriele. Um abraço para a Adriele, hein? Você não trouxe ela? Tá, tá assistindo. Ela teve que ficar em casa cuidando. Ficou cuidando do meu pequenininho. Eu tenho de dois anos e meio. Vai três anos. Ó, Adriele, você pode fazer pergunta também, tá? Eu acho que ela não vai nem comentar aqui, não. Pode fazer pergunta. Pode esclarecer os fatos aí. Tá, Berto? Adriele, um abraço. Aproveita e compartilha essa live, hein? Ô, Tarlei, antes de mexer com a medicina, antes de formar como médico, trabalhou em que? Fez o que? Na verdade, eu procurei fazer de tudo um pouco. Eu procurava aprendizado na época. E, na verdade, era para mim ser um médico veterinário, que eu gostava muito de cavalo. Olha só. Aí eu trabalhei em vigia de 2003, 2004, até 2013, na prefeitura. Eu tive que pedir as contas e com o esforço da minha mãe, ela falou para mim, filhos, eu falei, você quer fazer medicina? E eu, por acaso, falei que queria. Mas eu queria conhecer mundos diferentes. Olha, só queria dar uma passeada, né, Tarlei? Aventura, né? E eu fui e amei a medicina. Graças a Deus, trouxe muito conhecimento. Olha só. Então, se formou. Terminou, concluiu o curso. Se formou, meia, graças a Deus. Tenho o diploma. Olha que benção. E hoje, graças a Deus, eu sou um médico. Certo. E correndo atrás do CRM brasileiro. Ah, sim. Deus abençoar. É o Revalida? É o Revalida. Revalida. E, assim, essa sua vontade de entrar para a política. Tem sangue aí na veia? Tem histórico? Conta um pouquinho para a gente. Como é que é? É, tem um histórico grande. Inclusive, tem minha tia Tereza também, que foi vereadora. Minha mãe foi vereadora dos mandatos. Meu irmão, Tony Lima. Você fala de Tony Lima, que todo mundo conhece. Tudo aqui em Chupinguaia. Tudo aqui em Chupinguaia. Olha só. Então, corre na veia aí. Corre um sangue político. Aham. Costumo dizer, a gente busca aprendizado. E com esse aprendizado, eu acho que a gente vai graduando mais nas políticas e trazendo melhoria para a população, que não merece, né? Hoje em dia. O povo não está... Eu preocupo muito é com meus filhos. O futuro. Certo. Todo pai tem preocupação com seus filhos, né? Então, a gente escolhe esse caminho porque futuramente a gente pode salvar um filho da gente mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Importante, né? Então, o que te motivou a vir como vereador? Como pré-candidato? Antes de ser pré-candidato, você trabalhou na gestão? Isso. Eu cheguei em 2019, em Chupinguaia, fui surpreendido, agradeço a oportunidade que eu tive de mostrar o trabalho, recebi a proposta de ser secretário de saúde de Chupinguaia há três anos e meio há três anos atrás. Mostremos o nosso trabalho, né? E está aí para todo mundo apreciar o grande trabalho que nós fizemos na saúde. E eu costumo dizer, saúde a gente tem que trabalhar em equipe, né? Então, eu aqui também quero, não sei se pode, deixar eu parabenizar a equipe que teve essa trajetória comigo, a Norma, a Elisandra, a Eduarda e o pessoal que teve essa trajetória comigo, que foi muito importante, tá? Quero agradecer a equipe também, do pessoal da saúde ali, que deu a oportunidade de nós estar trabalhando ali e mostrando a realidade. E eu peguei um tempo muito difícil, tempo de pandemia. pandemia, fiquei um ano e meio aí, dois anos na pandemia, onde perdi entes queridos da família e também tive muitas oportunidades de salvar muitas vidas. Agradeço muito a Deus por me dar esse privilégio. Então, a gente tem percas, mas também temos ganhos. Temos ganhos. Então, você pegou a secretaria nesse contexto de início de pandemia? 2020. Ah, então já tinha... Já tinha um pouquinho do caminhar da pandemia. Então, você pegou, assim, num momento delicado. E você se sentia, assim, preparado para assumir, assim? Pode ser sincero, porque às vezes a gente pega, assim, a gente vai parar, mas tudo tem um propósito, né? Eu sempre, o meu desafio, eu nunca corri deles. Inclusive, eu criei isso dentro de mim, não correr dos desafios. E mostrar a capacidade que tem uma pessoa. Esse desafio que a gente recebe durante a caminhada, aceitei o desafio de ser o secretário de saúde. Graças a Deus, não sabia, eu sou sincero, não sabia nada de gestão. Entendia? De medicina. Então, de gestão, não. Mas quando você abraça um caso com amor, com a equipe, você vence qualquer obstáculo. E foi assim, eu abracei, fiz uma equipe essencial, que graças a Deus, com essa equipe eu consegui fazer um bom trabalho. Olha só, e a gente depende das pessoas, né, Tarleia? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente está, assim, bem assistido com uma equipe, né? É primordial. Mas, assim, o balanço conseguiu fazer um bom trabalho. É, e aí eu consegui trazer algumas... Eu fiz muitas coisas, inclusive eu trabalhei com... Na gestão dos vereadores atuais agora, mas eles, nós formou junto com essa equipe e mim, além dessa equipe de saúde, a gente formou uma equipe de vereadores que, sem eles também, a gente não consegue trabalhar. E conseguimos fechar um círculo onde a gente conseguiu trazer várias emendas, várias emendas. Equipar todas as unidades de saúde, trazer motos para a ACS, dar equipamento para a ACS trabalhar, ir em casa, em casa. Nós conseguimos, hoje, se você for ali naquela fisioterapia, nós conseguimos equipar a fisioterapia todinha. O fono, quando eu entrei na secretaria, o fono de óleo não tinha nada para trabalhar. Então, hoje, o que a gente busca? A gente tem que buscar em você conseguir trazer o equipamento para você trabalhar, fazer a sua gestão. E foi isso que eu olhei a primeira... A primeira vez... Essas pessoas mostraram o que sabem fazer de verdade para o nosso município. E, em todas as reuniões, eu conversava com eles, batia papo e pedia para eles mostrarem para mim as capacidades deles. E, hoje, eles mostraram, hoje, graças a Deus. Às vezes, a gente reclama da saúde de Chupinguaia, mas a saúde de Chupinguaia do Cone Sul, ela está entre umas segundas melhores. Olha que bacana. Inclusive, atender paciente com demandas do MP, se você puxar o histórico, foi os anos que mais o MP teve presente em Chupinguaia. Foi de 2020, 2021 e 2022. Olha só. Se você puxar o histórico de Chupinguaia. Inclusive, a gente, quando a gente tem uma equipe interna que dá o retorno para a nossa população, a gente procura fazer uma parceria externa, aonde traz mais equipamentos, aonde trazem mais oportunidade de você salvar vidas. Inclusive, eu tenho um exemplo de família, que assim que eu entrei na pandemia, eu tive uma perda da família, que é a minha tia Rosa, não sei se pode falar aqui, mas pode, né? Não, pode sim. Foi onde chocou muito a minha trajetória. Porque até então eu era novo, um médico formado novo. Eu até brinquei com ela, na época que ela estava lá, ela chegou às seis horas da manhã, quando foi nós fazendo os preparos lá, ela estava com muita falta de ar. A gente pegou, eu brinquei com ela, passei, a gente faz uma técnica no paciente, que é passar o dedo ou a caneta que você tiver na mão na sola do pé do paciente, para ele ver se ele retorna. E ela reagiu, e ela brincou comigo. Não, eu não vou morrer ainda não, filho. Eu vou levar essa frase comigo para o resto da vida. Quando eu levo na minha tia, eu tenho vontade de chorar, mas... Deus que abençoe ela onde estiver. É, amém. Mas é uma trajetória que marca, sim, a passagem da gente e vai trazendo conhecimento. Infelizmente, não conseguimos salvar a vida dela, mas que Deus o tenha. Tem os filhos dela aí, umas pessoas muito... Olha, todo mundo educado. Um abraço aí para a Tatiel, para o Ignio. Amo vocês, viu? Até o Tarley se recuperar aqui. Vamos falar do pessoal que está aqui interagindo conosco. Estão reclamando um pouquinho do microfone. Então... Estão reclamando um pouquinho do microfone. 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 Estão reclamando um pouquinho do microfone.